O pâncreas é uma glândula que faz parte tanto do sistema digestório quanto do sistema endócrino. Quando é do sistema digestório, será chamado de pâncreas exócrino. Quando do sistema endócrino, será chamado de pâncreas endócrino. O pâncreas localiza-se atrás do estômago, entre o duodeno e o baço. Tem aproximadamente 15 centímetros de comprimento. O pâncreas é dividido em três regiões. Cabeça Corpo E cauda Vamos falar agora sobre os caminhos que o suco pancreático faz dentro do pâncreas através dos dutos. Este é o duto pancreático, é o principal duto, também chamado de duto de Wirsung. O duto pancreático se conecta com o duto biliar comum, mais conhecido como duto colédoco. A maioria das pessoas tem apenas um duto pancreático, mas algumas tem um segundo duto chamado duto pancreático acessório, ou duto de Santorini. Que vai se conectar com a papila duodenal menor. Sua função exócrina é produzir o suco pancreático rico em bicarbonato que neutraliza a acidez do quimo no duodeno. Também no suco encontramos as enzimas, que vão contribuir na quebra do alimento no intestino delgado. A produção de suco pancreático ocorre com a ação de dois hormônios, a secretina e a colecistoquinina, ou CCK. O suco pancreático é regulado em todas as fases da digestão. Na fase cefálica, o nervo vago estimula secreções pancreáticas pela liberação de acetilcolina e do VIP, o peptídeo intestinal vasoativo. Aqui tem cerca de 25% do suco pancreático. Depois, na fase gástrica, ocorre por reflexos vago-vagais, estimulados pela distensão do estômago. E aqui temos cerca de 10% do suco pancreático. E por último, na fase intestinal, é controlada pela secretina e pelo CCK. Compreende 65% do suco pancreático. Agora vamos ao pâncreas endócrino. A sua função endócrina é produzir insulina e glucagon. São hormônios que controlam os níveis de glicose no sangue. Esses hormônios são produzidos nas ilhotas pancreáticas. Nessas ilhotas existem quatro tipos de células que secretam seus respectivos hormônios. As células alfa secretam glucagon, que aumenta os níveis de glicose. Temos as células beta, que secretam insulina, que diminuem os níveis de glicose no sangue. Temos as células delta, que secretam somatostatina. E as células F, que secretam polipeptídeo pancreático. O glucagon é um hormônio proteico que sinaliza as células hepáticas para liberar glicose do depósito de glicogênio, aumentando os níveis de açúcar no sangue. No estado de jejum, as reações metabólicas previnem a queda da glicose plasmática, ou seja, a hipoglicemia. Quando o glucagon é predominante, o fígado usa glicogênio para sintetizar glicose, para liberá-la no sangue. Já a insulina, que é um hormônio proteico que sinaliza a maioria das células do corpo, para captarem a glicose e promoverem o armazenamento dessa glicose como glicogênio no fígado, diminuindo os níveis de açúcar. A insulina promove uma maior entrada de glicose às células. Como resultado, a concentração de glicose começa a baixar até os níveis normais do jejum. Isso ocorre a cada refeição feita. A secreção de insulina é reduzida em conjunto com a concentração de glicose e os níveis de glucagon começam lentamente a aumentar novamente. Tá aí pessoal, esse foi o videozinho bem básico do pâncreas. Um abraço!